Oi gente, boa tarde, meu sarabá a todos vocês, né? A Rafael Cigana aqui, vem trazendo um vídeo, um relato, né? O relato é muito recente, geralmente eu trago relatos antigos, né? Mas o relato de hoje é muito recente. Ele foi sobre o que aconteceu ontem, entendeu? Na live de ontem, né? Ontem eu tava fazendo um jogo, que é o jogo dos ossos, né? É um oráculo, entendeu? Que tem a ver com necromancia, tá? E também tem a ver com a dona Maceió, a pombagera que eu trabalho, né? Minha pombagera de frente, né? E aí esse oráculo é dela, entendeu? Quem fez esse oráculo, né? Foi ela. E esse oráculo eu uso no meu terreiro para conversar com os Exus, entendeu? Tem gente que conversa com o Exu com o Búzio. Tem gente que conversa com o Exu com a Cebola. Enfim, eu uso os ossos. Tanto que tem vídeos aí no meu canal, eu usando esses mesmos ossos. Porque é um jogo ao qual a dona Maceió trouxe da ciência dela para o terreiro. Então é uma coisa da dona Maceió. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver comigo. É da dona Maceió, é uma coisa dela. Bom, vou explicar sobre um pouquinho da minha espiritualidade. Gente, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade. Eu tenho 27 anos. Olha quantos anos eu trabalho dentro da Umbanda, entendeu? Eu comecei a botar roupa em um terreiro de Umbanda. Depois eu fui para o Candomblé. Fiz o meu santo, entendeu? Eu me iniciei, né? Paguei minhas obrigações, entendeu? Nesse meio tempo aí eu me tombei na Jurema. Fiz minha obrigação na Jurema. Depois eu fiz trabalho na Quimbanda, entendeu? Eu fiz minhas coisas lá na Quimbanda, que eu não posso estar falando o que é. As pessoas são muito críticas. Adoro ficar criticando tudo. Então, cada forma é de um jeito, entendeu? Você pode ver que dona Maceió é uma bombadeira super diferente das outras. Não que ela é maior do que as outras ou melhor do que as outras. Não, dona Maceió não é maior nem melhor do que ninguém. Ela é boa na casa dela, que é aqui. Tanto que nem eu, nem dona Maceió saem do nosso terreiro para ir para a casa dos outros, para se achar melhor do que ninguém. Porque a gente não é melhor do que ninguém. A gente é bom no nosso terreiro. Nosso terreiro, eu sou rei e ela é rainha. Eu sou príncipe. Seu labaredas é rei e ela é rainha desse castelo aqui, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas têm que se atentar, entendeu? Que eu estou na espiritualidade há muitos anos. Eu não venho de agora. E outra coisa, eu venho de umbanda tradicional. Umbanda tradicional que a gente trabalha com mesa branca. Eu trabalho com mesa branca. Trabalha dentro da Quimbanda também. Entendeu? Então, eu entendo que todo mundo tem a sua preocupação. Todo mundo se preocupou. Muito obrigado. Olha, meu coração ficou acalentado, entendeu? Com o tanto de pessoas que me mandaram mensagem. Só que vocês têm que entender que o que acontece? Eu não estava bem para responder. Eu não estava bem para responder. Eu não estava bem para mandar mensagem para os outros. Eu não estou bem. Tem gente me cobrando, guia, deixa o meia-noite. Eu não estou bem ainda. Eu já acendi minha vela de anjo de guarda. Eu já fiz minhas firmezas com Oxalá. Já fiz minhas firmezas com Oxumaré também. Já fiz minhas firmezas na casa do povo de rua. Pelo problema que aconteceu ontem. Gente, você é médio de umbanda, você sabe que você está ali para o que der e vier. Você está na chuva, meu amor. Vai se molhar. Eu fui imprudente, imprudente, de abrir um jogo daquele nível. Não há live. E ainda mais sem preparação. Entendeu? Por quê? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O jogo de ossos é composto pelos ossos ali e pelo que vai responder. Pelo que vai cair. Entendeu? E aí o que acontece? São onze, onze, onze encostos, ou defuntos, ou espíritos, ou eguns, ou quiumbas. Enfim, são onze... Desculpa o barulho porque é o cauda passando e eu estou sem microfone. São onze quiumbas que respondem no jogo. Onze encostos, onze espíritos, onze obsessores e não importa. São onze espíritos que respondem no jogo dos ossos. Entendeu? E outra, não fui eu que desenvolvi o jogo, gente. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. É uma coisa muito antiga. Muito antiga. Gente, tem gente que joga com cigarro. Tem gente que joga com tampinha. Tem gente que joga com dado. Cada um tem sua forma oracular. O oráculo é só uma forma de você se concentrar num ponto pra receber a mensagem. Só que tem uns jogos que é mais perigosos e outros jogos que nem tanto. Eu já vi gente jogando com pele. Pele. Pele animal. Pele animal. Faz a pele, faz o símbolo. A pessoa jogava com pele. Pele. Pai de Santo que até faleceu. Muito antigo ele. Já falei dele aqui no meu canal. Jogava com pele animal. Pele. Seca. Ele jogava com pele animal. Entendeu? Então cada um tem sua forma de trabalhar. Vocês tem que entender que o mundo espiritual você não sabe de nada. Você que está me assistindo, você não sabe de nada. Eu também não sei de nada. A gente nasce, cresce e morre sem saber. Entendeu? As pessoas acham que sabem de tudo que fica na internet forçando. Você não sabe de nada. Você é um grão de areia no meio de um deserto gigantesco. Que é o mundo espiritual. Então para de ficar achando. Ah, ele incorporou a Maceió. Eu não incorporei Maceió ontem. Já viu Dona Maceió fazendo aquilo? Que Maceió é aquela que vem gritando, gemendo, honrando. O que é aquilo? Aquilo foi um obsessor. O que eu incorporei ontem foi um obsessor. Por quê? Quando se abre os jogos dos ossos. Se abre um portal. Abre um portal. Gente, o que é um portal? É uma porta espiritual. Onde vai e volta. Tanto que você pode ver que as pessoas que estavam lá. Pagou o valor. Para me jogar. Que eu acho que até cobrei muito barato. 20 reais para falar um montão de coisa da pessoa. Cobrei muito barato. Porque no jogo de cartas é assim. A pessoa pergunta. Ah, meu marido está me traindo. Não está traindo. Mas ele vai trair. Pronto. É a resposta. No jogo dos ossos não. Ele não está te traindo. Ele está saindo com uma pessoa assim. Mas ainda não te traiu. Ele conversa com uma pessoa no telefone. O Iegum aqui está falando aqui. Que ele está com a intenção de fazer. Ele vai fazer tal dia. Tal hora. E tal lugar. Você pode ir. Que você vai ver. O jogo dos ossos é assim. Quem não viu ontem. Vê a live. O jogo dos ossos é assim. Ah, vou tirar agora para a água. Aí quando eu tirei para a água. Caiu lá uma pessoa. Gente, isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Normal. E outra coisa. O pessoal da água. Eu não estava falando só de uma pessoa. Tinha mais gente também com o mesmo problema. Mesmo problema. Aí essa carga negativa espiritual. Que está com uma pessoa que vai morrer. Veio toda para cima de mim. Por quê? Você está falando de mim por causa de quê? O encosto pensa assim. Quando você está todo em diabrada. Você vai jogar um jogo de bus, de carro, o que for. O pai de santo tem que estar firmado. Porque se o encosto que está com você. O trabalho, a macumba, o que for. Está com você. Você está falando mal de mim. Você está falando de mim para essa pessoa. Por quê? Você está me falando que eu estou com ela aqui. Por quê? Vai para cima da pessoa. Vai para cima do pai de santo. Gente, quem é médium sabe que pode acontecer. Ai, mas fulano recebeu a quiumba. Por isso que está bebendo. Está bêbado. Vocês não sabem nem o que é quiumba. Vocês não sabem nem o que é encosto. Ai, fulano chegou na festa de aniversário. Que incorporou a companhia. Começou a beber. Ficou bêbado. Era a quiumba. Quiumba é nada. Quiumba é nada. Quiumba é nada. Eu quero ver uma quiumba. Vamos pegar uma pessoa incorporada. Igual eu já vi. E entra na frente do carro. E a pessoa ser atropelada. Isso sim é quiumba. Quiumba é dentro de casa. A pessoa está doida. Da cabeça. Pelo obsessor falando que se mata. Se mata. Se mata. Você não vale nada. Você não é ninguém. Ninguém gosta de você. Isso sim é quiumba. Isso sim é obsessor. O resto é mentira. Palhaçada, safadeza. De 100 terreiros. 10. Eu estou sendo bonzinho. 10. Realmente incorpora alguma coisa. Que o resto é só mentira. Fica ensinando mentira para os outros. E vocês ficam acreditando nessas porcarias. Essas mentiras não estão falando que eu sou maior nem melhor do que ninguém não. Que eu não sou nada. Eu sou pequenininho. Sou um grãozinho de areia nesse extremo universo. Que é o mundo espiritual. Entendeu? Só que eu sei. Eu tenho a visão. A visão do pé no chão. Não é a visão de uma pessoa que vive na ilusão. A visão do pé no chão. Eu sei o que é espiritualidade. E sei o que é mentira também. Tem muita gente trambiqueira, safada, mentirosa. Descarada. Biscate. Sem vergonha. Mal caráter. 7 e 1. Pela internet aí fazendo live. Ensinando um monte de trabalho de mentira. Pessoal jogando carta aí falando um monte de mentira. Porque é muito fácil. Eu jogar aqui e falar. Você está com inveja. Tem gente que não gosta de você. Você está com má, com veitice. Quero ver falar o que eu comi hoje e caguei ontem. Fala. Se esse teu jogo é poderoso. Me mostra. Esse teu jogo é poderoso. Jogar concha, meu amor. Qualquer um joga. Qualquer um chega lá na loja de maco e me fala. Me dá 16 buzes aí aberto. Me dá uma guia assim. Uma guia. Me dá uma tábua. Opeleifá. Que agora está uma moda de gente do candomblé jogando em cima de opeleifá. Nem do ifá é. Opeleifá, para quem não sabe, é aquela tábua de madeira que o pessoal joga. Está uma moda agora. Eles nem são disso. Eles acham bonita a casa de ar e levam para casa. Não sabem nem para que serve. Cadê a peneira? Onde é que está a peneira do teu orixá? Onde é que ficou? Lá no candomblé? Que vergonha. Que vergonha. Que nojo eu venho sentindo da religião. Que nojo eu venho sentindo. Que nojo. Que nojo. Mas o vídeo não é para isso. O vídeo é para falar sobre o EGUM. O jogo dos orixá são 11 EGUMs que respondem. 11 quiumbas, 11 negativos. Por isso que a gente chama de os outros. Que não se fala o nome de nenhum deles. Todos eles têm nome. José Oliveira, Maria Nazaré. Todos eles têm nome. Todos eles dão nome ali na hora que andam. Por isso que quando eu vou jogar para a pessoa. Eu tenho que falar o seu nome. Porque eles têm que ouvir o seu nome. E ir atrás. Buscar a resposta. Para quando dá a caída. Eu ver o que está acontecendo. E outra coisa. O jogo de osso. Não é para jogar para qualquer pessoa não. Ai vai Rafael me mandando mensagem. Ai vai Rafael. Eu queria fazer o jogo dos ossos. Esse jogo fala tudo bem. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Mas isso não é para brincadeira não gente. Você está achando que a espiritualidade é brincadeira? Vocês estão achando que a espiritualidade. Ela é brincadeira? Espiritualidade não é brincadeira não meu amor. E mesmo se eu fosse cobrar. Não cobraria barato. Não estou fazendo marketing aqui. Mas não cobraria barato. Eu tenho uma filha de santo. Do outro lado do mundo. Que está com problema espiritual. Macumba que fizeram para a família dela. Já foi um parente. Daqui a pouco vai outro. Para ela eu abriria. Eu correria todo o risco possível. Para abrir um jogo. Para saber o fundamento. Mataram um frango. Mataram uma galinha. Enterraram na cova tal. O EGUM ele fala. Enterraram na cova tal. Botaram em tal lugar. Mataram um bode de cabeça para baixo. Cortaram. Tiraram a cabeça. Bitar a cabeça. Enterraram o nome. E foi lá que fizeram. É assim que o jogo fala. Com uma caída só. E você vai lá e vê. Agora esses jogos aí. Não estou criticando ninguém. Só estou falando que para que serve o jogo de ossos. Que ninguém conhece. Ninguém conhecia. Mas daqui a pouco vai estar cheio de gente aí. Jogando jogo de ossos também. Que é moda. As pessoas acham legal. Não sabem nem a reza que a gente faz ali. Não sabem nem os EGUMs que a gente chama. Porque esses 11 EGUMs. Eles vêm dentro da minha corrente. E o Exu claro. Um dos ali que estão. É o Exu que vai comendar. No caso ontem foi o Exu Tiriri. Só que quando eu abri aquele portal. Eu tomei uma porrada. Quando eu falei sobre aquela pessoa que vai morrer. Eu tomei uma porrada. Eu me segurei o máximo para não incorporar. Gente. Quem incorporou o Obsessor sabe como é que é. E o Obsessor me pegou ali. E deixou o nome. Porque depois eu ainda incorporei de novo ele. Ele ficou dentro do meu terreiro. Rondou o meu terreiro. De ver. Você via. Via. O Obsessor. Você via ele caminhando dentro do terreiro. Fecha o terreiro. Tranca tudo. Vambora. Acende a vela nos quatro cantos. Porque quatro cantos tem segurança. Acende a vela no meio. Chama o Exu meia noite. Que eu quero ver agora. Ele não dá certo. Exu meia noite. Desce. Segura. Prende. Amarra e leva. Que aqui tem força. Aqui tem doutrina. Aqui tem disciplina. Eu fiquei baleado. Fiquei. Porque eu não estava esperando. Fiquei baleado. Fiquei. E já pensei em tirar o vídeo do ar. E vou tirar. Porque daqui a pouco está gente falando mal. Gente dizendo que Pai de Santo recebe capeta. Pai de Santo recebe encosto. Pai de Santo não tem firmeza espiritual. Não sabe o mundo espiritual como é que ele é. Tá bom? Então gente. Deixo aí. Meu muito obrigado. Meu carinho enorme. Pelas pessoas que mandaram mensagem para mim. Tá? Não respondi a alguns. Porque realmente. Eu ainda estou me recuperando. Vim da casa da minha avó agora. Vou lá na minha avó. Pegar umas ervas. Fazer ervas. Pra fazer um banho. Entendeu? Fiz um banho lá. Tudo direitinho. Já passei defumador de cocô de vaca em todo o terreiro. De cima e embaixo. Vim com defumador de cocô de vaca. Um defumador poderoso. Passei nos quartos. Passei na casa de Exu. Até a roseira. Sacudiu e caiu o Egun. Que estava preso. Porque quando um obsessor chega no terreiro. Ele traz todos os Eguns possíveis. E vocês que estão me assistindo aí. Que estavam participando do jogo de ossos. O que eu falei no começo do jogo? Gente. Tira a criança da sala. Esse jogo não é jogo pra criança estar perto. Pessoas abaladas psicológicas. A mim não é pra estar ficando no jogo desse nível. É responsabilidade de vocês. Já passei minha responsabilidade pra vocês. Outra coisa. Vocês não perceberam que quando eu fui abrir a live. Três vezes. A live travando. Travando. Como se tivesse alguma coisa. Travando. 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 Abri três lives. Pra não abrir. Eu fui avisado três vezes. Pra não abrir esse jogo. Mas se eu for sem. Igual na hora que eu fui repetir o jogo da água. O povo infernizando pra me repetir o jogo da água. Eu fui lá e fui repetir. Foi aí que o obsessor. Ah, vai falar de mim mesmo? Então toma. Me deu um salavanco que eu caí de cara em cima dos ossos. Eu caí de cara em cima dos ossos. Nem sei o que aconteceu. Caí de cara em cima dos ossos. Eu não sei se me machucou. Entendeu? E a sorte foi que o Lucas tava indo pro aniversário das meninas. Ele pediu pro Uber voltar. Que ele tava acompanhando a live. Porque eu tava sozinho aqui em casa. Pediu pro Uber voltar. E aí eu falei. Lucas, pega tal coisa. Isso, isso e isso. Vambora. Vamos fazer. Pá, 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 pá. E aí a gente fez aquele trabalho. Eu com muito medo subi na moda e fui pro aniversário das meninas. Muito mal. Sentei lá, fiquei mal e tal. Mas depois eu estava bem. Mas eu desliguei o WhatsApp. Eu não quero mais saber de ninguém. Eu desliguei a live ontem. Porque eu fiquei fora de mim. Fora de mim. Eu fiquei fora de mim. Fora de mim. Mas já aconteceu outras vezes aí. Eu devo incorporar o vovô. Por causa de negócio de obsessão. Enfim, gente. Ó. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Me desculpem pelo ocorrido ontem. Porque muita gente ficou assustada. Mas o mundo espiritual é assim. Entendeu? Se você não pode comandiga, não carrega pra atuar. Tá bom? Se você acha que um bando é conto de fada, tudo lindo, maravilhoso. Ai, meu Deus. Tenho pena de você. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.